Item 27, processos 48.500, 174.2010-48, 1.244.2010-85, 1.246.2010-74, 1.247.2010-19, 1.248.2010-63 e 4.190.2011-91. Pleitos apresentados pelas empresas responsáveis pelas UTEs MC2, Camassari 2, Camassari 3, MC2 Governador Mangabeira, MC2 Sapeassu, MC2 Nossa Senhora de Socorro e também a MC2 Santo Antônio de Jesus, acerca de reconhecimento de diligência na celebração dos contratos de recomposição de lastro, com sessão de prazo para adaptação às novas regras de apresentação dos contratos de recomposição de lastro e demais regras da Resolução Normativa 595 de 2013, bem como a aprovação do novo cronograma de implantação. Diretor relator, doutor José Jorosa. Nos termos do despacho 41.11-2012, foram arquivados os processos administrativos punitivos conducentes à revogação das outorgas de autorização das usinas MC2, Camassari 2, Camassari 3, Governador Mangabeira, Sapeassu, Nossa Senhora do Socorro e Santo Antônio de Jesus, sendo esse arquivamento atrelado às seguintes condições. Primeiro, a submissão por parte do Grupo Bertinho Energia do requerimento de alteração das características técnicas dessas usinas, de modo a formalizar o interesse na utilização dos ativos físicos das usinas do leilão A-3, no chamado Cruz Aratu 1. Dois, confirmação do cronograma de implantação proposto na carta GR-191, de dezembro de 12, ou seja, entrada em operação comercial das usinas ao longo do segundo semestre de 2013. Três, apresentação e declaração emitida pela CCE, atestando após o processamento da liquidação financeira do mercado de curto prazo, relativo ao mês de dezembro de 12, a adimplência de todas as sociedades empresariais controladas pelo Grupo Bertinho, envolvido no leilão A-3 e A-5, de 2008, bem como a empresa Água Paulista Geração de Energia. E a celebração do termo aditivo do CCAE vinculados às usinas dos processos punitivos para redução do preço de venda. Por meio de carta 049, de 2013, o Grupo Bertinho encaminhou o requerimento de alteração de características técnicas das usinas, segundo o requisito da resolução normativa 390. Em abril de 2013, foi emitido o despacho 965, que negou o provimento ao pedido de reconsideração interposto contra o despacho 4111, sendo mantidos, primeiro, o cronograma de implantação proposto na carta 19112, segundo, a aplicação dos critérios de repasse definidos na resolução normativa 165, e terceiro, a exigibilidade de todas as obrigações da sociedade empresariais controladas pelo Grupo Bertinho no âmbito da CCE. Em abril de 2013, foi publicada a portaria MME 132, que estabeleceu a competência do Ministério de autorizar modificações e características técnicas das usinas envolvidas em leilões regulados, que impliquem a alteração de garantia física de capacidade instalada e localização da central geradora. Dado o escopo dessa portaria, o pleito do Grupo Bertinho de utilização de ativo físico da usina do leilão A-3-2008 para a implantação das usinas do leilão A-5 passou a depender de ato do MME. Mediante cartas 228-268-12-2013, o Grupo Bertinho apresentou documentação comprobatória para demonstrar o atendimento a um dos requisitos do despacho 4111-2008, a condição de adimplêndo no âmbito da CCE. Ademais, foi informado que, da parte dos agentes vendedores, a celebração do termo aditivo ao CCAR para promover a redução do preço e venda foi concluída em julho de 2013. Com decisão consubstanciada no despacho 3633 da ANEL, encaminhou os autos ao MME com manifestação favorável em relação à alteração das características técnicas das seis usinas a serem implantadas no chamado novo cruce de Araratu. Paralelamente, essa discussão sobre a alteração das características técnicas das usinas foi postergada por foios de decisão liminar, proferido nos processos citados do TRF da primeira região, o início do período de suprimento do CCAR atrelados a essa usina, de modo que esses contratos não puderam ser contabilizados ao longo do ano de 2013. Diante da necessidade de recomposição de laço, em virtude da retomada do CCAR a partir de janeiro de 2014, o Grupo Bertin, conforme expôs na CAR 285 de dezembro de 2013, solicitou que o preço do faturamento desses contratos fosse dado pelo menor valor entre primeiro, o preço do contrato de recomposição de laço e segundo, o preço de energia do contrato de venda original, esse baseado no chamado ICB online. Ademais, pleiteou as concessões de prazo especial para a realização do registro dos contratos de compra voltada à recomposição de laço. Tendo em vista que foi requerido o deferimento do pedido supracitado como medida cautelar, o assunto foi analisado pelo diretor-geral nos termos do despacho 142 de 2014, que decidiu não conhecer desse requerimento de cautelar. Por meio da carta 2, de 22 de janeiro de 2014, o Grupo Bertin, sob a alegação de que a aprovação da alteração de características técnicas da usina encontra-se pendente, formalizou o pleito de, primeiro, postergação do cronograma de implantação dos empreendimentos de geração e, dois, o reconhecimento excludente de responsabilidade de modo a suspender a contabilização do CCAR pelo período compreendido entre 1º de janeiro de 2014 e a nova data de entrada da operação comercial requerida pela empresa. Pelo fato de que o pedido acima foi acompanhado de requerimento de cautelar, o tema foi objeto de apreciação do diretor-geral que, conforme decisão consubstanciada no despacho 152, não conheceu desse novo requerimento de cautelar. Em 27 de janeiro, esses processos foram aminidistribuídos. É o relatório. Procuradoria. O procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Em breve, síntese, os pleitos formulados pelo Grupo Bertin que serão enfrentados ao longo do voto estão voltadas às questões comerciais relativas ao CCAR vinculadas às usinas envolvidas no leilão A-5-2008 que se utilizarão dos ativos de seis usinas do leilão A-3-2008. A Camassari 1, a Catu, a Dias da Ávila 1, a Dias da Ávila 2, a Feira de Santana e a Senhor do Bonfim. Em virtude da revogação da autorização das seis usinas do leilão A-3-2008 acima listadas, o Grupo Bertin identificou a oportunidade de aproveitar as instalações físicas que foram construídas com o propósito de implantar essa usina para viabilizar a implantação de seis usinas do leilão A-5-2008. A MC 2, Camassari 2, Camassari 3, Governador Mangabeira, Sapeaçu, Nossa Senhora do Socorro e a MC 2, Santo Antônio Jesus. Se do ponto de vista técnico, essa proposta de mudança de localização dessas seis usinas do leilão A-5-2008 dependendo da aprovação por parte do MMA, da ótica regulatória, a ANEL estabeleceu alguns condicionantes para que tal propósito pudesse prosperar. Ainda mais porque essas seis usinas encontravam-se em processo punitivo conducente à revogação da outorga. Um desses condicionantes diz respeito ao compromisso dos agentes de direção de concluir as obras de implantação da usina ao longo do segundo semestre de 2013, conforme apresentada na Carta 191-2012. Tais datas, inclusive, foram aprovadas pela ANEL por meio de resoluções autorizativas. Na tabela 1, mostra a proposta inicial da operação comercial das usinas chamada no novo cluster Aratu. Então, está aí quando que estava previsto a entrada em operação comercial. Outro requisito exigido pela ANEL refere-se à celebração do termo aditivo ao CCAR para formalizar a redução do preço de venda. Nesse ponto, verifique-se o atendimento dessa exigência. Quanto à questão da imprensa das sociedades empresariais controladas pelo Grupo Bertin, envolvido no leilão A-3-2008 e A-5-2008, bem como a empresa Água Paulista de Geração de Energia, cabe destacar que a análise do cumprimento da exigência será proferida mais adiante neste voto. Concluída a contextualização dos aspectos envolvidos, passa-se à análise dos pleitos formulados, embora o pedido de aplicação parcial da resolução 165 seja anterior ao reconhecimento da excludência de responsabilidade, mostra-se mais adequado a tratar inicialmente do ponto trazido pela empresa no que diria respeito à postergação da data de início do período de suprimento da CCAR. Segundo a alegação do Grupo Bertin, a ausência do ato oficial do poder concedente, autorizando a autorização, alteração de características técnicas, tornou inexequível o cumprimento do cronograma de implantação, aprovado pela diretoria e oficializado através de resoluções autorizativas, além de trazer incertezas ao projeto. A não aprovação dessas mudanças prejudica em outros fatores a discussão sobre o pão de conexão e a logística de fornecimento de combustível. Assim, requer o reconhecimento de excludência e responsabilidade no período compreendido em 1º de janeiro de 2014 e a nova data de entrada em operação comercial das usinas, que, segundo o requerente, deveria ser aquela estabelecida nas resoluções autorizativas. Deslocada no tempo pelo número de dias contados, de 23 de 2 de 2014, data que representa 30 dias após o protocolo do pedido de alteração, de características técnicas das usinas, até a data doado do MMA aprovando tais alterações. No ponto, não merece prosperar esse pedido de reconhecimento de excludência e responsabilidade, em que pese a emissão da portaria MMA 132, que estabeleceu a competência do Ministério de autorizar as modificações de características técnicas das usinas envolvidas em leilões regulados, ser posterior à apresentação do pedido de alteração da localização das seis usinas, do A-5, era de conhecimento do Grupo Bertin, à época, que deveria haver a necessidade de manifestação favorável do MMA, inclusive com a prerrogativa de consulta à EP. Portanto, quando dá a concepção da proposta de utilização dos ativos físicos das usinas do leilão A-3 de 2008, para viabilizar a implantação de usinas do leilão A-5 de 2008, o Grupo Bertin submeteu-se a esse processo que extrapola as competências da agência, o que torna indevida a alegação de que toda essa análise deveria demandar um prazo máximo de 30 dias. Ao fazer a opção por mudar a localização do empreendimento de geração, a requerente também ficou sujeita a prazo de estabelecimento nos procedimentos de rede e as normas da ANEL, atinentes à solicitação de acesso. Há todo um processo de estudo, avaliações e interações com os órgãos de planejamento que decorrem da simples intenção de determinado agente de geração de alterar o ponto de conexão de seu empreendimento. Importa destacar adicionalmente que o Grupo Bertin saneou as pendências no âmbito da CCS, somente no final de setembro de 2013, ou seja, o atendimento a um dos requisitos do despacho 41-11, ocorreu quase nove meses após ter sido formalizado o pedido de alteração das características técnicas, o que corrobora a tese que a aprovação pela VMI não é a única questão pendente nesse complexo processo de implantação do chamado novo cluster Aratu. Cabe pontuar ainda o tempo demandado para enfrentar os questionamentos levantados pela seguradora dos ativos das usinas do leilão A-3-2008 acerca do arranjo de transferência de ativos de geração. Além disso, é oportuno observar que a própria decisão judicial que prorrogou o início do período de suprimento do CCAE para 1º de janeiro de 2014 já representou um significativo prazo adicional para a conclusão das obras de implantação das usinas. Por não ser devido o reconhecimento da escrutura de responsabilidade e observados o efeito da decisão do Minar proferido nos autos do processo citado, verifica-se que o CCAE atrelado às usinas integrantes do chamado novo cluster terão seu suprimento iniciado em 1º de janeiro de 2014. Todavia, na hipótese, o Grupo Bertin não promover a recomposição de laço e não aportar garantia financeira exigida pela CCAE, tais CCAE não serão contabilizadas em janeiro de 2014, conforme preconiza a resolução 531. se atendidas todas as exigências para um contrato, para que um contrato de venda de energia tenha o seu registro efetivado pela CCAE, torna-se necessário tratar a questão de preço de faturamento desse CCAE, tendo em vista que as usinas vinculadas a esse contrato estão com seu cronograma de implantação atrasado. Inicialmente, cabe declarar que a partir de fevereiro de 2014 o critério de repasse deve ser aquele estabelecido no artigo 2º da resolução 595, sem qualquer ajuste, conforme o entendimento já manifestado por esse colegiado. Os aspectos que levaram ao longo da vigência da resolução 165 a afastamento parcial do critério de repasse não deve motivar a aplicação de metodologia diferente daquela constante da resolução 595, pois, do contrário, haveria prejuízo a um dos objetivos da revisão normativa 165, criar critérios adequado, capaz de ser aplicado a qualquer caso, sem a necessidade de se promover ajuste ou aplicar regras geral com alterações. Os aprimoramentos alcançados com a resolução 595, tais como, primeiro, a calibração do percentual flat, redução de 15% a ser aplicado ao preço do contrato de venda original, dois, o afastamento da referência do PLD na hipótese de recomposição de laço com antecedência, três, a consideração de laço próprio, quatro, a flexibilização da forma de recomposição de laço, e cinco, a adoção do chamado ICB online para valorar os contratos de disponibilidade. confere o respaldo regulatório necessário para que essa norma seja efetivamente aplicada para todos os casos, não havendo, portanto, espaço para questionamentos. Assim, resta definir a referência de preços a ser utilizada no faturamento do mês de janeiro de 2014, ou seja, avaliar a pertinência de alterar critério de repasse previsto na resolução 165-2005. O Grupo Bertin alega postura dirigendo o cumprimento dos requisitos estabelecidos no despacho 41-11-2012, bem como reafirma o propósito de concluir as obras de implantação da usina. Com esse argumento, a requerente busca em comparação com alguns casos já julgados pelo colegiado, que resultaram na aplicação parcial do critério de repasse constante na resolução 165, em especial as questões de primeiro chamado ICB online para valorar os contratos por disponibilidade e, dois, o afastamento do fator de redução incidente sobre o preço do contrato de venda original. Entendo que o caso aqui tratado certamente não guarda intrínseca semelhante com os precedentes de afastamento de aplicação plena da 165. Tretanto, revela-se adequado considerar alguns elementos trazidos ao processo que resultou na resolução normativa 595. Primeiro, a tolerância de três meses para aplicação do fator de redução do preço do contrato original. Dois, a adoção do chamado ICB online para valorar os contratos por disponibilidade e, três, a utilização do percentual flat de redução de 15% a ser aplicado ao preço do contrato de venda original. Com a análise apresentada no voto visto do diretor André Peptoni, que respaldou a emissão da resolução normativa 595, ficou consagrado o entendimento de que um atraso de até três meses não deveria ensejar uma redução no valor de referência dada pelo preço do contrato de venda original. Referência essa a ser utilizada na comparação dos valores para obtenção do preço de repasse. E, no caso das usinas do Grupo Bertin, a referência temporal para aferir o tempo de atraso deve ser a data de entrada em operação comercial apresentada na carta 191-2012 e replicada em resoluções autorizativas. Quanto à adoção do chamado ICB online, cumpre ressaltar que esse parâmetro foi aplicado na vigência da resolução 165 nos casos da UTP-100-1 Porto-Itaqui, Candiota-3 e MC-2 Nova-Venécio. Em virtude das deliberações desse colegiado. Desta forma, não há razões para fazer diferente no caso aqui apreciado. Já a utilização do percentual flat de redução de 15% a ser aplicado ao preço do contrato de venda original tende a tornar mais aderente o preço do faturamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Ou seja, reduz a diferença a ser percebida pelo agente vendedor em razão da mudança de norma. Ainda mais se considerado por uma questão de dois dias. a resolução 595 não entrou em vigor em janeiro de 2014. Com a alteração acima de destacado, o valor do repasse do CCAR atrelado às usinas do chamado novo cluster Aratu para o mês de janeiro, considerado todos os demais critérios da resolução 65, seria definido com base na comparação de três referentes de preços. Primeiro preço do contrato de composição de laço, o PLD acrescido 10% e o preço totalizado dos contratos de venda originais dado pelo chamado ICB Online aplicado um percentual de redução de 15% após três meses de atraso. O que, de acordo com o cronograma de implantação vigente, alcançariam essas três usinas, a Camaçari 2, a Camaçari 3 e a Governador Mangabeira, conforme aquela tabela, o quadro que eu mostrei lá atrás. Em relação ao pleito de aprovação do novo cronograma de implantação, é importante destacar que, dadas as competências do MME, estabelecido na portaria 132, pode ser que a aprovação das alterações de características técnicas seja acompanhada de um novo cronograma de implantação, de modo que não é raciocínio apreciar, nesse momento, o pedido de nova data de operação comercial das usinas. Por fim, é necessário discutir um ponto trazido no despacho 4111, como condicionante para arquivamento dos processos administrativos punitivos, conducentes à revogação das autorizações das usinas do chamado novo cluster Aratu. O aspecto da imprensa das sociedades empresariais controladas pelo Grupo Bertins envolvido no leilão A-3 e A-5, em particular, a empresa Água Paulista Geração de Energia. O agente de geração Água Paulista realizou, em março de 2012, uma operação de venda de energia vinculada a um arranjo comercial voltado à recomposição de lados de CCAR, atrelada às usinas do leilão A-3, de 2008, tendo essa operação gerado impacto no mercado de curto prazo da ordem de R$ 71 milhões. Por conta dessa operação, o despacho 4111 concluiu que o agente de geração no rol de empresas que deveria apresentar uma condição de ademprensa no âmbito da CCAR. Entretanto, por força de decisão liminar proferida nos ordens do processo citado, a CCAR ficou impedida de efetuar cobrança dos valores relativos à exposição financeira negativa da Água Paulista. Assim, quando o Grupo Bertin apresentou a documentação comprobatória da ademprensa no âmbito da Câmara, esses valores amparados por decisão judicial não foram computados como débito da Água Paulista. Conforme relatado pela CCAR na Carta 3.390 de 12 e 13 em 17 do 10 de 13 foi proferida sentença a qual revogou expressamente a liminar concedido em favor da Água Paulista. De modo que o Conselho de Administração da CCAR decidiu pelo lançamento dos valores devidos na contabilização do mês de outubro de 13. Além de não realizar o aporte das garantias financeiras, a Água Paulista não efetuou o pagamento dos débitos na liquidação financeira relativa ao mês de outubro de 13, motivo pelo qual a Câmara instaurou um processo resta caracterizado portanto que o Grupo Bertin não cumpriu na sua plenitude o disposto do item B do despacho 41.11 e assim tem-se a violação de uma premissa adotada pelo colegiado para 1 não levar efeito a revogação da autorização das 6 usinas do leilão a menos 5 e paralelamente 2 acolher a proposta de utilização dos ativos físicos das usinas do leilão a menos 3 de 2008 para viabilizar a implantação dessas usinas no leilão a menos 5 de 2008 a necessidade de saneamento dos débitos do Grupo Bertin no âmbito do mercado de curto prazo dessa forma mostra-se devido promover o desarquivamento dos termos de intimação de modo avaliar as repercussões do não atendimento ao disposto no despacho 41.11 referente à condição de alimplência da empresa Água Polite geração limitada passo o dispositivo do exposto e com base nos autos dos processos citados voto pela emissão de despacho na forma minuta anexa para 1. Negar provimento ao pleito formulado pelo Grupo Bertin Energia no tocante reconhecimento da excludente responsabilidade para postergar o início do período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado atrelado os empreendimentos de geração UTMC2 Camassari 2 Camassari 3 Governador Mangaveira Sapeaçu Nossa Senhora do Socorro e Santo Antônio Jesus 2. Não conhecer do pedido apresentado pelo Grupo Bertin para aprovar novo cronograma de implantação das usinas listado no item 1 até a publicação de ato do Ministério de Meninos e Energia relativo à alteração de características técnicas desses empreendimentos de geração 3. Estabelecer que para fins de faturamento e repasse dos custos associados ao CCA é vinculado às usinas listadas no item 1 mês de janeiro seja considerado o melhor valor entre o preço de energia do contrato de composição de laço o preço do PLD acrescido 10% o preço atualizado dos contratos de venda original dado pelo chamado ICB online aplicado percentual de redução de 15% para os contratos vinculados às usinas MC2 Camassari 2 Camassari 3 e Governador Mangabeira e 4. Declarar que o faturamento com consequente repasse dos custos associados às tarifas dos consumidores finais do CCAR referido no item 1 a partir do mês de fevereiro e 14 dar sear conforme disposto do artigo 2 da resolução normativa 595 observado para fim de definição de tempo de atraso o cronograma de implantação constando resoluções autorizativas citadas e determinar ainda o desarquivamento dos termos de intimações mil e vinte e dois mil e vinte e três mil e dezenove mil e vinte e um mil e vinte mil e vinte e quatro todos de dois mil e doze lavrados pela SFG de modo a avaliar o rebatimento do não atendimento ao disposto do despacho quarenta e um onze de dois mil e doze referente à condição de inadimplência da empresa Água Paulista geração de energia elétrica limitada voto ainda para determinar a secretaria geral da ANEL que promova o sorteio do diretor relator em virtude de desarquivamento dos termos de intimação relacionado no item cinco do dispositivo desse voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a doutora decidiu por negar provimento ao pleito formulado pelo grupo Bertin Energia no tocante ao reconhecimento do excludente de responsabilidade para postergar o início do período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado atrelado ao empreendimento de geração o TMC2 Camassari 2 Camassari 3 Governador Mangabeira Sapiaçu Nossa Senhora do Socorro e Santo Antônio de Jesus não conhecer do pedido apresentado pelo grupo Bertin Energia para aprovar novo cronograma de implantação das usinas listadas no item 1 que acabei de proferir até a publicação de ato do Ministério de Minas e Energia relativo à alteração das características técnicas desse empreendimento de geração também por estabelecer que para fins de faturamento e repasse dos custos associados CCAR vinculados a usinas listadas no item 1 acima no mês de janeiro de 2014 seja considerado o menor valor entre o preço da energia do contrato de recomposição de lastro o preço de liquidação de diferença PLD acrescido de 10% e o preço atualizado do contrato de venda original dado pelo chamado ICB online aplicado percentual de redução de 15% para os contratos vinculados a usinas o TMC2 Camassari o TMC2 Camassari 2 né Camassari 3 e o TMC2 Governador Mangabeira Também declarar que o faturamento com consequente repasse dos custos associados às tarifas dos consumidores finais do CCAR referido no item 1 a partir do mês de fevereiro de 2014 dá-se a conforme disposto no artigo 2º da resolução normativa 595 de 2013 observado para fins de definição do tempo de atraso o cronograma de implantação constante da resolução autorizativa 4.386 4.400 4.401 402 403 e 404 todas de 2013 também determinar o desarquivamento dos termos de intimação 1022 1023 1019 1021 1020 e 1024 todos de 2012 lavrado pela SFG de modo avaliar os rebatimentos do não atendimento ao disposto no despacho 4.111 2012 referente a condição de adimplência da empresa água paulista geração de energia limitada e por último por determinar a secretaria geral que aprova sorteio realiza sorteio de diretor relator em virtude do desarquivamento dos termos de intimação relacionado no item 5 do dispositivo deste voto próximo item de